Vamos ler a Palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, nosso contexto que estamos meditando na Palavra de Deus nos domingos, é sobre caminhando em Cristo, hoje vamos falar um pouco sobre como caminhar, aprendendo, exercitando a ter um companheiro de julgo. Domingo passado preguei sobre o julgo de Jesus é leve, seu fardo é suave e como nós precisamos do julgo de Jesus e hoje como nós também precisamos de um julgo, de um companheiro, de uma companheira, Paulo chama de companheiro de julgo para que possamos ter boa motivação e frequência, uma boa cadência na vida cristã e Deus nos orienta nesse sentido também. Filipenses capítulo 4, vamos ler até o versículo 7. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Cinti que entrem em acordo no Senhor e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Agora, alegrai-vos sempre no Senhor e digo outra vez, alegrai-vos, seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos, plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nesta caminhada em Cristo, tenham apresentado aos irmãos o que tenham chamado de a melhor configuração do que é caminhar com Deus. Lembram? Lembram? Primeira coisa, buscando a comunhão com outros cristãos, com leitura da Bíblia, aos domingos? Como? Diariamente, comunicando-se com Deus, através da oração também, diariamente, constantemente, não é? Participando dos cultos, dos estudos bíblicos, praticando o perdão e a humildade, vivendo uma vida de gratidão e louvor, e hoje, buscando o auxílio de um companheiro de jogo. Ter alguém para orientar, ajudar, é muito valioso. Você pode fazer isso procurando um pastor, procurando um conselheiro, um diácono, um mentor espiritual na igreja. É importante isso. Alguém para orientar, para ajudar, encorajar, é uma coisa muito valiosa. Em nossos dias, infelizmente, isso tem sido muito escasso, muito raro, não deveria ser. Todos nós deveríamos ter um companheiro de jogo. De vez em quando, tem um pastor que vem, marca comigo, e nós passamos um tempo conversando, ele abrindo o coração, e só naquele exercício de abrir o coração, de compartilhar algum anseio, algum pensamento, alguma dificuldade, sem eu ter que fazer nenhum esforço, nem mesmo fazer grandes coisas, somente orar, ouvir, orar, ele volta diferente, animado, para continuar o seu ministério. Isso tem acontecido ao longo do ministério, e muitas vezes. Eu mesmo procurei, especialmente no início do meu ministério, alguém que pudesse me ouvir, e ser um mentor. E durante a minha vida de casado, isso acontecia também, minha primeira esposa, Vilma, era a minha amiga, e era a minha companheira de ministério. Tinha a mesma formação que eu de teologia. E depois, do luto, e eu orei a Deus, Deus me deu alguém semelhante, com formação teológica, e que é minha companheira também. E como diz, o seu esposo, a sua esposa deve ser o seu melhor amigo, o seu melhor companheiro, aquele com quem você pode abrir o coração, e deve abrir o coração e falar sobre tudo. Mas se houver alguma coisa ainda difícil, você precisa de um conselheiro, precisa de um mentor espiritual, de alguém aprovado por Deus, que poderá orientar e ajudar a carregar o fardo, quando se torna difícil e pesado. Domingo passado, falava como Jesus alivia o nosso fardo, porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. E como Jesus nos convidou a confiar nele, e ele prometeu alívio e descanso em troca da nossa submissão à sua orientação. E assim, Jesus tem sido o nosso pão de cada dia, como estava ministrando quarta-feira aqui na igreja. Jesus é o nosso pão de cada dia. Jesus é o pão de cada dia. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer, eu que sou o pão da vida, quem comer da minha carne, não terá fome. E é tudo que nós aprendemos de Jesus, e tudo que nós colocamos em prática dos seus ensinamentos, é que sustenta a nossa vida. Estava vendo uma pesquisa recente, que diz que os jovens que leem mais a Bíblia, eles têm menos problemas psicológicos. A Bíblia tem as respostas, a Bíblia traz alimentação espiritual, psicológica, social, tudo que nós precisamos da vida, tudo que o jovem precisa na vida também. Estava vendo também, lembrando, antes do Silvio Santos morrer, perguntaram para ele, como que a família dele era tão feliz? Ele disse, a resposta dele, Silvio Santos foi, a minha mulher lê a Bíblia. Então ele dizia que a felicidade da família dele, era porque a mulher dele lia a Bíblia, e ela buscava na fonte o conhecimento para uma vida feliz. Quando perguntaram para ela, Iris Abravanel, isso que eu dei quarta-feira no nosso estudo aqui, eu estou só recordando algumas coisas, que eu achei importante trazer para hoje, à noite também. Quando perguntaram para Iris Abravanel, sobre por que o casamento tinha sido longívo, um casamento de longevidade, ela disse, me baseei nos mandamentos da Bíblia. Vejo que Jesus realmente é o pão de cada dia. Ele que assassina a nossa fome, Ele que nos abençoa para que tenhamos uma família feliz, e que seja casamento duradouro. Por isso, isso não é só para jovens, não é só para mulheres, para homens, isso é para todos. Todos nós, os adolescentes que estão aqui, nossos juniores estão aprendendo desde cedo, as nossas crianças estão aprendendo desde cedo, estão cantando aqui, é o prazer delas, e isso é para todos nós. E a gente tem que buscar o que é principal. Fazer da coisa principal, a coisa principal, como dizia um professor no mestrado, ou, a coisa principal é fazer da coisa principal, a coisa principal. E essa frase é atribuída a Stephen Cowey, que escreveu aquele livro muito conhecido no mundo, Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então, dar importância, colocar o foco naquilo que é principal. E não há nada além do principal, do que ter a Deus no seu devido lugar, no primeiro lugar na sua vida. Por isso que eu tenho repetido aqui, que o nosso alvo é Deus. Nosso caminho é Jesus, e a nossa força é o Espírito Santo, que nos conduz. Belegrin costumava dizer, que caminhar com Cristo é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. E ele provou isso até os últimos dias da sua vida. Pelinho, bem idoso. Ele estava dizendo, que caminhar com Cristo é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, pois ele é o caminho e a verdade e a vida, só ele sabe o caminho de volta para casa. nunca abra a mão da sua intimidade com Deus. Essa é a sua maior riqueza, a coisa principal. John Piper também diz, a maior necessidade em sua vida não é mais coisas, mais tempo, ou mais dinheiro. Que geralmente as pessoas estão falando que o que elas mais precisam é isso. Ah, eu preciso de mais coisa. Então fala o que elas estão querendo, o que elas estão buscando. Fala, ah, eu preciso de mais tempo, não tenho tempo suficiente. E outras falam, eu preciso de mais dinheiro, eu tenho pouco dinheiro. E ele diz, olha, isso não é a maior necessidade. A nossa necessidade mais profunda é conhecer melhor a Deus. Isso é a coisa principal. Por isso, nós devemos olhar para Jesus como aquele que é o pão da vida e buscar em Jesus todos os dias, a saciedade da nossa fome, orando sem cessar. E você, fazendo isso, estará confirmando que busca a Deus não só quando está como doente que vai buscar o remédio, mas está buscando a Deus cada dia, amadurecendo espiritualmente, buscando entendimento profundo da sua palavra. Por isso, este ponto de hoje, buscar auxílio de um companheiro julgo é importante, um líder, um mentor espiritual. Porque às vezes a gente começa a desfocar e ter alguém por perto para nos repreender, para nos chamar a atenção, para nos exortar é importante. Durante o meu ministério, eu vi alguns grandes líderes que eu até admirava e que em dado momento do seu ministério, caíram, terrivelmente, caíram. caíram em grande escândalo. E um deles, eu lembro, ele falou que isso aconteceu porque ele não tinha ninguém ao seu lado para dizer, olha, não é isso, não faça isso. Ele cresceu tanto na sua denominação, ele cresceu tanto no seu status, na sua projeção, ele era um líder importante no Brasil. Todo mundo admirava ele, tinha programa, televisão, escrevia muitos livros, mas quando ele caiu, eu disse, olha, não tinha ninguém ao meu redor, não tinha ninguém que pudesse me aconselhar, me orientar, dizer, olha, você está saindo fora do caminho. Então, quando você fica sozinho, é muito perigoso, você pode não perceber o grande perigo que está ocorrendo, mas se você tiver um companheiro, ele poderá chamar a atenção. Salomão fala muito disso em provérbios, que o sábio, ele ouve o conselho. O tolo, não. Se você for repreender o tolo, ele vai brigar com você, ele vai xingar você, ele vai menosprezar você, porque ele é um tolo, o tolo não ouve conselhos, ele não ouve, não tem sabedoria, ele não quer crescer em sabedoria. Mas se você chamar um sábio, a atenção dele, alguma coisa que ele está percebendo que ele não está percebendo, ele vai ser grato a você, vai agradecer a você, ele vai corrigir a sua rota, vai voltar ao seu foco principal, que é agradar a Deus. Então, ter alguém assim, para orientar, é muito valioso. é uma importância de parceria, de continuar firme na fidelidade, na obra de Deus. Por isso, a metáfora usada aqui é julgo, representando a união, a parceria, o companheiro de julgo, significa aquele que está debaixo do mesmo julgo e que carrega a mesma carga. Mão Gessé falava comigo ontem, domingo, após o culto que eles lá chamam aqui no Brasil de canga, o julgo, é canga, é canga. Então, o julgo, canga, é essa mesma coisa que mostrei na figura domingo passado aqui. Então, esse companheiro de julgo é essa ideia de estar sobre a mesma canga, o mesmo julgo e estar alinhado espiritualmente com alguém que compartilha de uma parceria, de um trabalho conjunto. Alguém para dividir o peso, alguém para trabalhar de forma coordenada e nós precisamos disso no ministério. Eu vejo isso nos ministérios aqui em nossa igreja, eu vejo isso nos ministérios pastorais ao meu redor, aquelas pessoas que eu conheço, aqueles que conseguem ter um companheiro de julgo, eles trabalham juntos, eles se unem e eles permitem que haja uma melhor orientação de ministério e eles sabem compartilhar o peso, eles são ajudados nesse compartilhamento a assumir as responsabilidades e a vencer todos os desafios. Então o apóstolo Paulo incentivava os seus discípulos a ter companheiros de julgo. verso 3, ele diz, peço também a ti meu verdadeiro companheiro que as ajudes, ele está falando sobre o versículo 2, sobre a vó de Sinti, tinha uma desavença lá, nós não sabemos o que tinha acontecido entre as duas, mas tinha uma briga feia lá, que Paulo chega ao ponto de pedir a esse companheiro ajude-as, ajude-as, estão precisando de companheiro de julgo, estão precisando de alguém para ajudar. Então, essa carta de Paulo aos filipenses tem muitas instruções, como nós podemos melhorar nos nossos relacionamentos, como resolver conflitos e desentendimentos, e isso entre discípulos de Jesus. E isso há, e sempre existiu, problemas nos relacionamentos na igreja, como acontecia na igreja em Filipos, com Evódia e Sinti, nós não sabemos como terminou a história, mas acreditamos que foi tudo resolvido, porque Paulo fez um apelo para que um companheiro de julgo as ajudasse. Companheiro de julgo é aquele companheiro fiel, Paulo não menciona no versículo 3 o nome de quem era esse companheiro, muitos pensam em parte Timóteo, em parte Lucas, em parte Epafrodito, eu sou da opinião que deve ser Epafrodito por causa do contexto da carta e as coisas que Paulo escreveu e como ele fala a respeito de Epafrodito na carta. Todos eles, Lucas, Timóteo, Epafrodito, são exemplos de companheiros de julgo de apóstolo Paulo. Epafrodito, a Bíblia não fala sobre sua infância, sobre seu nascimento, mas seu nome está relacionado a deusa, a deusa Afrodite, a deusa que era cultuada como deusa do amor e da sexualidade. Isso indica que os seus pais deveriam ter sido devotos de Afrodite, então colocaram esse nome nele de Epafrodito, que significa encantador, bonito. Ele era um, recebeu esse nome sugestivamente por causa da deusa, ele é encantador. Quem é casado e gosta de dizer para o cônjuge, você é encantador ou você é encantadora, não é? É a palavra que mais mexe lá na emoção, no coração, não é? Eu cantava tanto para a Vilma como eu canto também para a Cidinha, viu? Uma frase assim que fala assim de encantar. Eu lembro quando eu fiquei biú, primeiro, segundo ano, eu só dizia assim, Jesus, só o Senhor que me encanta agora. Sério, eu dizia isso. Eu não tinha como consolar meu coração se não dizer para mim mesmo, Jesus é o meu conforto, Jesus é o meu consolo. Mas nós devemos ter relacionamento assim, quando fala de marido e mulher, esposo e esposa, que é algo encantador. E Epafrodito era uma pessoa assim, encantadora, bonito. e um companheiro de julgo deve ser alguém assim, que nos encanta espiritualmente, que nos encanta socialmente, que nos encanta no ministério, que nos ajuda, é alguém que inspira e nos levanta o bom ânimo. É interessante que o nome dele se encaixa bem aqui e essa metáfora de julgo, de companheiro de julgo, mostra que ele era alguém que se unia, entrava em parceria, ele sabia da importância da parceria, da fidelidade na obra de Deus. Então o apóstolo Paulo chama de fiel companheiro de julgo. A King James atualizada em português traduz leal companheiro de julgo. Sendo Epafrodito, diz o versículo 25 do capítulo 2, ele disse assim, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Epafrodito, penso que era esse companheiro de julgo que Paulo se refere no capítulo 4. Ele era um dos irmãos da igreja de Filipos, ele era um dos líderes, ele era um dos ministros daquela igreja e a igreja enviou até Roma para auxiliar Paulo na prisão e então Paulo chama de meu irmão, eu acho bonito isso, Paulo não era orgulhoso, Paulo não ostentava soberba, ele não queria ser o principal, ele chama de Epafrodito aquele que vem para auxiliar sendo enviado pela igreja de Filipos como meu irmão. Muito importante isso irmãos, nós somos irmãos em Cristo, somos todos irmãos por causa de Jesus, não é por causa da religião, nós não somos irmãos por uma determinação humana, nós somos irmãos por causa da obra de Jesus Cristo lá na cruz, eu sou seu irmão, você é meu irmão, você é minha irmã, nós somos irmãos em Cristo Jesus, Paulo fala de Epafras, Epafrodito, alguns acham que Epafras é a mesma coisa que Epafrodito, não é, são pessoas diferentes, ele é considerado como exemplo de fé e perseverança, e Paulo também o chama de cooperador, diz o verso 25, capítulo 2, versículo 25, Epafrodito, meu cooperador, além de chamar de irmão, chama de cooperador, que significa aquele que trabalha junto, para Jesus e para o Evangelho, Paulo também o chama de companheiro de lutas, ele fala, Epafrodito, meu companheiro de lutas, alguém que come pão junto, compartilha do mesmo pão, compartilha das mesmas lutas, mesmas aflições, as mesmas alegrias, isso é um companheiro de lutas, Paulo também o chama de mensageiro, o versículo também 25 do capítulo 2 diz que a igreja de Filipos o enviou para socorrer a Paulo nas suas necessidades, ele o chama de mensageiro enviado por Deus, como nós precisamos de mensageiros, a igreja tinha tanta confiança em Epafrodito que enviou em nome da igreja para ajudar e socorrer, ser um companheiro de julgo do apóstolo Paulo em suas prisões lá em Roma, Paulo também honrava os enviados de Deus, por isso ele honra Epafrodito aqui na carta, como honra muitas pessoas em suas cartas, ele é um homem que sabe reconhecer as virtudes, o valor, a dignidade, a importância de cada um que foi o cooperador seu, durante esse tempo que Paulo estava na prisão e Epafrodito foi até ele, ele ficou doente e quase morreu e então ele enviou de volta a Filipos e ele agradeceu muito por a igreja ter lhe concedido o privilégio de ter Epafrodito durante aquele período, então Epafrodito foi alguém que se colocou, colocou o seu pescoço no mesmo julgo que estava o pescoço do apóstolo Paulo, isso não era fácil, isso era arriscar a própria vida, porque Paulo estava preso para ser morto lá em Roma e ele foi para estar debaixo do mesmo julgo que o apóstolo Paulo, ele ajudou a levar a carga do apóstolo Paulo no seu ministério, a Bíblia fala em Gálatas capítulo 6 versículo 2 escritura do apóstolo Paulo inspirado por Deus, levai as cargas uns dos outros, isso é ser companheiro de julgo, quando o seu irmão está com a carga pesada, o que você deve fazer? Ajudar a levar a carga, levar as cargas, levai as cargas uns dos outros, assim cumprirei a lei de Cristo, é uma ajuda prática, uma ajuda mútua, isso é mostrar amor na prática, amor sem prática, hipocrisia, mas quando nós realmente exercitamos o amor, nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, e então os irmãos se alegram por causa do amor, e o mundo reconhece que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus, quando um irmão se alegra, todos se alegram com ele, Paulo fala em Romanos, alegrai-vos com os que se alegram, quando o irmão chora, todos choram com ele, isso é companheiro de julgo, quando o irmão está com dor, todos sentem a mesma dor com ele, ou quando o irmão está sendo abençoado, todos nós sentimos a bênção que está sobre ele, João capítulo 13, versículo 34 e 35, o Senhor Jesus nos disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, então isso é demonstrar ser companheiro de julgo, quando nós amamos, como Jesus nos amou, e somos um exemplo vivo da dignidade do Senhor e do Evangelho do Senhor, então isso meus irmãos, caminhar em Cristo é aprender a exercitar um companheirismo, ter um companheiro de julgo, alguém de confiança, alguém digno, alguém aprovado por Deus para nos ajudar no ministério, deve tomar cuidado para não ser um julgo desigual, em 2 Coríntios 6,14 a palavra de Deus diz, não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, então essa palavra para aquele jovem que está pensando em casar com alguém que não é do mesmo julgo, da mesma fé, então ele precisa considerar isso, se unir com o infiel para fazer algum negócio, tudo isso tem a ver com julgo desigual, Paulo fala que não há justiça, que sociedade há com justiça e injustiça ou luz com as trevas, então quando você procurar alguém para ser um companheiro, seja alguém fiel, alguém de confiança, pastor é muito difícil confiar nas pessoas, eu sei, às vezes você fala com alguém uma coisa, essa pessoa vai lá e faz fuxico para outra pessoa, não é? Você já passou por isso? Você contou alguma coisa para alguém? Esse alguém foi lá e contou para um outro? Daqui a pouco você ouve que está todo mundo falando de você? Uma das coisas que se deve fazer quando você quer descobrir quem é fiel, um companheiro de julgo fiel, é contar um segredo que só você sabe para aquela pessoa, mas que não é alguma coisa muito feia, não é alguma coisa muito escandalosa, para ver se essa pessoa guarda segredos, se ela contar para alguém, não confie nela, não fale mais nada para ela, companheiro de julgo, seja um conselheiro cristão, seja um diácono, seja um pastor, alguém que pode receber você, pode ouvir você, e tudo que ali for conversado só fica entre vocês e Deus, levando isso tudo em oração, e pedindo a benção de Deus para aquelas necessidades, e aí morre, ninguém fica sabendo, isso é um verdadeiro companheiro, é chamado companheiro fiel, companheiro leal, então nós devemos experimentar primeiramente as pessoas, saber se nós podemos de fato confiar, para ser um companheiro de julgo, e ajudar a gente no ministério ou na caminhada, então ao longo da vida, especialmente a vida cristã, nós escolhemos, e devemos escolher pessoas sábias, e buscar essa mentoria, para que possamos ser abençoados, provérbios capítulo 9, versículo 9 diz, instrui o sábio e ele se tornar ainda mais sábio, ensina o justo, ele crescerá em entendimento, nós precisamos de pessoas assim, que nos ajudam a gente se tornar mais sábio, e crescer em entendimento, então nós devemos buscar com orientação de Deus, um bom companheiro de julgo, nas relações com sábios, com companheiros de julgo, nós podemos desenvolver melhor os nossos afetos, os nossos talentos, os nossos dons e tudo que nós podemos trazer de bênçãos na vida e ter uma vida melhor, uma vida transformada e gerar oportunidades de crescimento, não só pessoal, mas do ministério e de tudo que nós estamos realizando com as pessoas que temos bom relacionamento, então precisamos, devemos buscar pessoas sábias que se baseiam na palavra de Deus, pessoas que tem Deus como foco principal, pessoas que tem o foco de buscar cada vez mais conhecer a Deus, porque são essas pessoas que podem nos ajudar com sabedoria e a encontrarmos o equilíbrio e o ajustamento em todo o nosso viver, e isso é tudo que nós precisamos, neste ponto, para motivação, para boa gestão pessoal, ministerial, seja familiar, seja nos empreendimentos, negócios, em todos os relacionamentos, busque auxílio de um companheiro de jogo, um líder, um mentor espiritual aprovado por Deus, creio que você irá crescer e ser muito abençoado nisso, é uma coisa importante que a Bíblia nos destaca a partir desta carta de Paulo aos filipenses e que é útil hoje ainda com oração, com boa orientação de Deus, nós podemos ter isso e experimentar todos os benefícios disso para a glória de Deus. Amém.